E aí galera, hoje eu vim mostrar pra vocês um monitor F6 Plus da FuelWord. Ele é um monitor de referência que já é referência mundial, então se você está procurando um monitor de custo-benefício que tenha suporte aos LUDs, com certeza esse aqui é uma das melhores pedidas pra você. O monitor F6 Plus da FuelWord tem 5.5 polegadas e conta com alimentação via baterias NPF e da série L ou LP-E6, que são utilizadas aí por várias câmeras da Canon. Você encontra também a entrada de 12 watts na lateral e uma saída de 8 watts que você pode estar utilizando pra alimentar a sua câmera DLSR ou mirrorless. Como vocês podem ver, ele é touch e vocês também tem aqui na parte de cima um menu, onde vai ter os principais recursos pra auxiliar na filmagem. Se você clicar e arrastar no lado direito do monitor, você vai estar aumentando e diminuindo o volume. Se você fizer isso no lado esquerdo, você vai estar aumentando e diminuindo o blacklight. E esse monitor também vai exibir as imagens em 4K, mesmo a sua resolução sendo em Full HD. E como eu disse previamente, o seu grande destaque vai pra função que te permite importar LUTs do PC para o monitor usando um cartão SD. Ter essa prévia ajuda bastante na sua produção, já que você sempre tem uma referência do padrão de edição e de cor que você quer trabalhar no projeto enquanto grava. Então se você precisa de custo-benefício e quer trabalhar com um monitor que te dê uma ótima referência do que pode ser o seu produto final, adquira já o seu monitor F6 Plus.